Na Escócia, pelo menos seis pessoas perderam a vida depois de terem sido atropeladas por um caminhão do lixo no centro de Glasgow. O incidente provocou ainda vários feridos, de acordo com as autoridades. A polícia ainda não avançou com explicações. Algumas testemunhas afirmam que o condutor do veículo poderia ter tido um problema de saúde, perdendo o controlo.